Nossa rosquinha, duas xícaras de açúcar, na verdade aqui não tem duas xícaras, tem uma xícara e meia, um pouquinho mais, porque eu não gosto dela muito doce, mas se você gosta dela docinha, pode pôr duas xícaras. Minha açúcar está nessa cor, porque é açúcar demerara, você usa açúcar que você tiver aí, se você usa refinada, melhor ainda, tá? Três ovos, 200 ml de leite, os ingredientes, meus amores, é todos em temperatura ambiente, tá? Colheres de manteiga, uma colher de sopa generosa de fermento, fermento químico para bolo, uma caixinha de creme de leite, e eu tenho aqui mais ou menos 900 gramas de farinha de trigo, depois eu aviso para vocês se vão usar tudo ou um pouquinho mais, tá bom? Bom, aí você pega aí uma vasilha grande, uma bacia, uma tigela grande, e vamos fazer nossa rosquinha. Deixa só organizar aí para mostrar direitinho para vocês. Tá, vai para ver direitinho, então. E eu começo com os ovos. Tem uma casquinha de ovo aqui, eu vou tirar ela. Pronto. O açúcar. O creme de leite, estou usando o creme de leite de caixinha. O leite. E a manteiga. Agora eu vou dar uma leve misturada. Estou usando a manteiga com sal, porque eu gosto de ter um toquezinho de sal para dar um equilibrado no doce. Mas você pode usar sem sal também, tá? Agora eu vou colocando aos poucos a farinha de trigo. E mexendo com uma colher de bata aqui, até quando der. Quando não der mais, a gente vai pôr a mão na massa, tá? Assim que eu estava me esquecendo aqui de um detalhe importante, baunilha. Vou colocar uma tampinha de essência de baunilha, uma colherzinha de chá, para dar um gostinho a mais. Tá muito frio aqui em São Paulo. Percebe que eu estou de blusa de lã. E a manteiga, mesmo em temperatura ambiente, ela está gelada. Está meio durinha aqui. Então, gente, ó. Usei um quilo de farinha de trigo. Mais ou menos uma xícara a mais, tá? Um pouquinho mais de um quilo. E a massa fica assim, ó, tá vendo? Ela fica meio elástica, ó. Aí dá para você modelar suas rosquinhas. Tá vendo? Ela não está grudando na mão mais. Eu não mostrei eu colocando fermento, mas eu coloquei fermento, tá, gente? Uma colher de sopa de fermento para a boca. E agora nós vamos modelar elas. Eu só enfarinhei aqui a minha... Eu estou usando essa forma de pizza aqui. Você usa a forma que você tiver aí na sua casa. E como é só modelar as rosquinhas, você já liga seu forno para aquecer assim de 80 graus, tá? Eu vou usar essa tábua aqui para eu modelar elas. Joguei um pouquinho de farinha de trigo aqui, vai que gruda, né? Vou ligar meu forno aqui. Faz uma bolinha. E você vai... Opa! Acho que não vai dar certo nessa tábua, não. Ela está dançando. Espera aí, vamos ver. Não vai dar certo aqui nessa tábua. Eu vou fazer na pia mesmo. A pia está limpinha, que eu absorvei a massa aqui em cima. Eu vou fazer aí. Bora lá. E isso aqui sim. Se você tem uma bancada top aí, ó, faça na sua bancada. Torce para lá e para cá. Aí, aqui, ó. Faz a rosquinha. Ficou muito estranho essa aqui. Vamos lá, vou fazer mais uma. Ela tem que ficar mais altinha aqui, ó, porque ela vai crescer. Entendeu? Então, isso aqui tem que ficar maior. Agora vai dar certo. Certo? Fazer de novo essa aqui. Então, aqui está as rosquinhas, que eu já modelei elas. Não sou boa nisso, confesso para vocês. Tem umas maiores, outras menores. Mas, o importante é o sabor, né? Tá certo que elas tem que ficar bonitinhas também, né? Porque é para a gente comer com os olhos. E aqui eu coloquei uma gema e duas colheres de leite. Misturei. Vou passar por cima delas. Vou dar aquela cor bonita, né? Na nossa rosquinha. Passar em todas elas. Levar ao forno. Mostro para vocês. Aí eu falo para vocês a quantidade que deu, tá? Fiz essa forma aqui e mais uma. Se você quiser, você faz aí o tamanho que você quiser, lógico, né? Se quiser fazer elas menorzinhas, aí vai render mais. As minhas ficou grandinhas. Meu forno já está aquecido, tá? Já liguei ele quando comecei a modelar elas. Pronto. Agora eu vou levar no forno. Olha só, gente. A primeira fornada de rosquinha já saiu do forno. Tá vendo? Elas ficam bem grandinhas. Se quiser pode fazer menorzinha. Mais fina. Sabe para ficar aquele buraquinho no meio? Deixa eu mostrar essa daqui para vocês. Espera aí. Ó. Tá vendo? O cheiro delicioso que está aqui. Olha só, gente, o resultado final. Rendeu 29 rosquinhas. Eu fiz elas grandes. Dá para ver aqui que são grandonas. Tá vendo? Mas muito gostosa. Ficou uma delícia. O creme de leite faz a diferença na massa. Deixa a massa bem leve. E bem saborosa. Tá vendo? Ó. Como que fica? Ó. Bem macia. Muito gostosa mesmo. Vale muito a pena fazer. Faz aí um cafezinho. E bora ser feliz com essa rosquinha aqui, ó. Só alegria. Muito obrigada, meus amores, por assistir esse vídeo até o final. Muito obrigada a todos vocês que assistem, que deixam comentário, que deixam o like. É muito importante para mim. Fortalece o meu canal. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí Obrigado.